E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dante Estolaço Começando mais um vídeo aqui do nosso querido Aldering Nesse vídeo eu queria passar uma dicasinha que eu uso bastante Eu ainda tô meio que no começo do jogo, começo entre aspas Só que até essa parte do jogo eu já explorei Kailide E tem um farmzinho aqui que eu acho muito bom Ele é uma farm muito bom mesmo pro começo do jogo E você consegue ter acesso a ele bem, bem, bem rápido mesmo Mas então vou mostrar aqui no mapa onde eu tô Tô aqui nessa igreja de mapa Igreja de Marica que fica aqui em Lingrafe, igreja de mapa é uma beleza Então fica mais ou menos por aqui Você vai começar mais ou menos por aqui Se você vir por aqui, pegar essa estradazinha e subindo, você chega aqui Mas então, você chega nessa igreja Você pega logo um gente aqui, vai ter um gente bom Vai ter o Inter pra você upar o suco Então você vem por aqui Vai correndo, pega o cavalinho aqui O Torrent, o D-Horse do jogo aqui Vai vindo por esse cantinho aqui nessa montanha Que vai ter um portalzinho e vai te levar pra um lugar Entra nele Caramba, velho Eu odeio esses lua Perdão aí, é que meu PC não é tão bom Se bem que, ó, carregou até que rápido Então tá de boa, velho Ó, não por tudo que é mais sagrado Pensa que você vai estar no começo do jogo Vai ter esse demônio aqui, ó Ignora ele e só passa, velho Vai descendo Não, ó, não bate nele de forma alguma, velho Deixa lá ele no caminho dele Deixa ele de boa Vai correndo, velho Vai descendo, vai descendo Ó, tá vendo esses inimigos aí? Aí, esses que a gente vai matar Mas eu não vou matar logo eles, não Vou descer aqui, ó Vai ter aquela árvore pra upar o suco também Eu vou descendo, vou descendo Porque ali embaixo, ó Vai ter uma fogueirinha do Aldering Que é aquelas graças lá, tá, velho Eu recomendo você pegar ela antes de começar o farm Porque se você morrer Você não vai precisar voltar tudo, tá, velho Então libera logo essa fogueirinha E, velho, agora é só ir matando os bichinhos, ó São esses daqui, ó Esses pequenininhos aqui Eles não são tão fortes Tipo, eles têm HP Eles podem te matar com ataque Mas, tipo, eles ficam atordoados Com qualquer ataque que você der neles, tá, velho E vai por mim É bem tranquilo você matar ele, ó Alguém mais de mil almas No game mil e trezentos Que eu tô com um item aqui Que aumenta a quantidade de almas que eu ganho Não é almas, só é runas Mas mesmo sem isso Você consegue mais mil almas Matando esses inimigos E eles são bem tranquilos de se matar Vou mostrar pra vocês aqui, ó Só trocar minha espada aqui Que essa espada já tá até no level alto Pegou uma arma mais fraquinha aqui Pra utilizar contra eles Cadê? Espada grande e cavaleiro Pronto Essa espada tá no level 1 Eu sei que tem mais um aqui, ó Tá vendo? Que é bem tranquilo lidar com eles E eles têm pouquíssima postura Poucas lapadas E você já consegue dar um crítico nele, ó Bem, é esse o farmzinho aqui Aqui tem bastante desses inimigos Eu acho que você matando todos que tem aqui na área Você consegue uns 50 mil Que vai, pro começo do jogo é muito bom É bastante coisa Até que bem avançado no jogo, véi É um pouquinho demorado Mas pensa, véi Você É só você ir pra igreja de Marika Pegar o teleporte E vir pra cá E, véi, batendo esses inimigos Vocês pegam mil almas, pô Os outros inimigos desse começo dão o quê? 60, 100 no máximo, tá ligado? Então acho que é um farm muito bom aqui Você pegar uns 50 mil almas com tranquilidade E é isso, eu espero que vocês tenham gostado Deixe o like pra dar aquela ajuda E até o próximo vídeo Falou aí, pessoal E cuidado com os homens